Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal que fala o Fernando Vamos de AutoNobilista 2 no servidor beta Acabou de sair mais uma atualização de versão 1.0.1.6 De conteúdo novo foi adicionado a pista de Silverstone Versão de 2001, versão histórica Ainda falta chegar a outras versões históricas, mas Variações do layout moderno Que deve vir em outra atualização Nessa atualização aqui também foi adicionado Um novo sistema de penalidade Nesse sistema de penalidade tem a opção Personalizável de avisos de corte de pista Antes de você tomar a permissão de dive through Eu revirei o jogo, eu não achei essa opção Até fiz corrida e não achei Eles devem colocar na próxima atualização Eu acho que está aqui só por engano Fórmula V da geração 1 Foi adicionado novos sons internos Teve melhoria na câmera on-board No Fórmula Ultimate teve algumas correções E a implementação do ERS Deve ser alguma coisa de energia do carro Eu também fui para a pista com ele, eu não achei nenhuma opção para poder mexer nisso Eu não sei direito o que é, mas imagino que seja alguma coisa de energia do carro Tem mais algumas outras coisinhas bestas aqui que eu não vou falar Eu vou mostrar mesmo a pista de 2001 de Silverstone Vamos com a Fórmula V10 geração 1 Para nós ver esse novo som dele Deixa eu ver se está certa Não, está essa aqui Ainda falta chegar outras versões Essa pista ainda vai receber aquela estrelinha Que identifica como DLC Igual tem em Hockenheim Essas estrelinhas No caso de Silverstone Eu não sei se vai ser só pista também Ou se vai ter carro junto Eu sei que falta chegar alguns carros Aqui no servidor beta Entre eles o BMW M1 Procar Bom, carregou Vamos lá Eu não conheço esse layout Da pista É Dá para ouvir melhor o som do turbo Bem de leve Tem uma melhorada bacana Vamos lá Uma volta Ou duas voltas De boas Até porque eu não conheço O layout dessa pista Acho que eu nunca andei Nessa versão de 2001 Também nem lembro de algum jogo que tenha Vamos lá De boa Eu gostei do som do carro Esse carro lá parece que ficou mais na mão Não sei se mexeu no pneu Eu tenho um aviso que foi mexido O pneu de novo Tá bonito Lembra que essa pista aqui Essa versão está em WIC Ainda Então Pode ser que eles ainda melhorem Alguma textura Ou coloque algum patrocínio Ou algo do tipo Ainda vai ter correções na pista Ainda vai ter correções na pista Parece que não é uma ideia do caminho Que faz aqui Entra ali Mas parece que é aqui o caminho Ainda falta colocar aqueles cones Demarcando o layout da pista Ah mano É sempre assim Que eu não conheço a pista Faz parte Eu gostei do som desse carro Aliás Eu gostei de guiar esse carro Nessa volta aqui Eu finalizo o vídeo Pra o vídeo não ficar muito curto Com certeza que deve dar pra fazer de terceira Nessa parte eu conheço Essa parte eu já não conheço direito Agora eu conheço Nossa cara Eu não se conheço É treta mano Vamos voltar pra pista Finalizar é A volta Eu gostei demais do som desse carro agora Vamos finalizar aqui Vamos finalizar aqui Mais curta Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Falou Fui Eu gostei demais do som 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 do